A que horas você acorda? Às 6 da manhã. Às 4 da manhã. 4 e meia. 5 e meia. 4 e 40. 5. Onde é que mora? Marvila. A Meixoeira. Buraca. Buraca. Buraca, Cova da Mora. Casal da Mira. Amadura. A Cova da Mora. Onde é que trabalha? Campo de Lida. Alvalaca. Turico e trabalho também na Palá, de Cachodré. Em quantas casas trabalha? Três. Duas casas. Um estilo. Tenho um escritório e uma casa da família e de fim de semana trabalho na limpeza de obras. Só limpa as casas ou também tenho de cuidar de pessoas? Limpo e vou buscar o menino à escola. Faço tudo e cuido também dos miúdos. Limpo e cuido da pessoa. Qual é que é o salário que ganha? R$ 650. R$ 700. R$ 500 e tal. Quando chega a casa, o que costuma fazer? Tudo. Fazer de comer para os miúdos, limpar a casa, tudo. Tenho de fazer tudo. Tudo. Tenho de fazer comida, tenho de limpar a casa, tenho de estender roupa. Eu faço também quase tudo. Só que chego muito tarde, já não dá no dia a dia fazer tudo. Tenho de fazer mais ou menos fim de semana. Praticamente faço tudo. Porque eu faço comida, tenho de fazer jantar, tenho um pequeno de 8 anos, tenho de cuidar dele, preparar as coisas do outro dia. Eu faço alentar a casa, fazer comida e fazer tudo em casa. Quanto é que espera receber de forma? Então, vai para aí uns 300 e tal euros. O trabalho do México é 200 e tal euros. Acho que é uns 200 e tal. E aqui está o problema, porque o serviço doméstico dizem que está por 200 e tal, 300 e tal.